Olá amigos, eu sou Alex Freitas. Seja muito bem-vindo ao vídeo de quarta-feira. Quarta é dia de vídeo. No vídeo de hoje trago um exercício bem bacana sobre um assunto já abordado em um dos vídeos aqui do canal. E foi inspirado em um trecho inicial de um solo de ninguém nada mais, nada menos que Bird. É, Charlie Parker, The Master. O trecho do solo é esse aqui. É o solo da música Coco, um bebop baseado na harmonia de outro tema muito conhecido, xeroqui. Vamos pegar o primeiro compasso apenas. O acorde inicial é si bemol, sol para o sax alto. E ele faz um arpezo de tríade descendente, sol, ré, si, sol. Mas antes ele toca aquelas duas notinhas poderosas que eu trouxe aqui em vídeo. Não assistiu? Então depois de assistir este vídeo, volte aqui e clique neste card que vai te colocar a par deste assunto. E como falei lá no vídeo, o bebop é um estilo carregado de aproximações cromáticas e duplas aproximações. E o mestre Charlie Parker nos deixa essa aula através de seus maravilhosos solos. E aproveitando esta aula deixada por ele, vamos mergulhar neste fraseado através deste exercício. O compasso do solo é este. O foco principal é a tríade descendente. Para o acorde de sol, sol, ré, si, sol. Mas vamos chegar usando a dupla aproximação. Na dupla aproximação para a nota sol, que é a nossa nota-alvo, tocaremos uma nota que se encontra um semitom abaixo do sol e uma nota diatônica acima. Ou seja, Fá sustenido, Plá e repousamos no sol. Mas dessa forma já fizemos. É assim que está naquele PDF que enviei para os amigos que curtiram minha fanpage e pediram no e-mail. Desta vez vamos fazer como parque. Começamos pelo Fá sustenido, anota um semitom abaixo, passamos pela fundamental do acorde, anota sol, chegamos na nota superior, anota lá, voltamos para o Fá sustenido e chegamos na nota alvo da tríade, anota sol. Em palavras parece muita coisa, mas na prática fica mais simples. Simples, porém, como digo, requer prática. E como vamos praticar? Existem inúmeras formas, mas vou sugerir algumas. Primeira forma, seguindo o ciclo de quartas e tocando este padrão de dois em dois compassos. Música 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 Outra forma, ainda no ciclo de quartas, porém mudando de compasso em compasso. Agora o padrão mudará cromaticamente mais de dois em dois compassos. Música 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 Agora ainda cromaticamente, porém mudando de compasso. passo a compasso. Música Música E agora uma forma bônus. Vamos fazer este padrão com todas as tríades do campo harmônico. No campo harmônico de dó, as trias de são dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor e si diminuto. Nós vamos fazer a dupla aproximação para cada uma delas. Depois vamos passar para as outras tonalidades. Música 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 Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. As opções para se estudar são ilimitadas. E podemos aprender constantemente analisando os exemplos deixados por nossos grandes mestres da música nas suas gravações. Então, faça da mesma forma. Pegue um pedaço de uma frase e personalize para o seu estudo. É um exercício que traz muitos resultados. Se tiver alguma sugestão para algum exercício específico, deixe aqui nos comentários ao lado da nossa hashtag oficial. Quartel dia de vídeo. Gostou desse vídeo? Então deixe aquele seu super like para que eu saiba que este tipo de assunto é bacana e para que eu traga mais vídeos neste modelo. E ainda não é inscrito aqui no canal? Então se inscreva agora. Clique neste botão aqui. Inscrever-se. Ah, e ative o sininho das notificações para receber os avisos de novidades sempre em primeira mão aqui no canal. Curta minha fanpage no Facebook para poder participar das lives de assuntos bem bacanas que estão rolando por lá. E me siga no Instagram. O link disso tudo sempre fica aqui na descrição do vídeo. Então, forte abraço e viva a música! O link é o link é o link. O link é o link é o link. O link é o link é o link é o link. O link é o link é o link é o link. O link é 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 o link. O link é 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 o link. A CIDADE NO BRASIL